Fala galera, suave naná, vídeozinho de hoje tá muito da hora pra galera que curte o Poco F3, MIUI, top dicas do Poco F3, pra você ter uma melhor usabilidade com o seu aparelho, beleza? Se alguma dica já te servir, fortalece no joinha, esse vídeo não tem firula, nada, é jogo rápido, aí bola, então sem muito lá, aperto o play. Começou o vídeo de dica galera, é o seguinte, primeiro passo de tudo é, saiu uma atualização grande, seu aparelho tava funcionando perfeitamente, e depois ele deu essa atualização, ele começou a aparecer algumas falhas, travamentos, alguma coisa do tipo, você restaura ele pra fábrica. Ah, mas o Android, não sei o que, isso é mania, não, isso é fato, de repente a atualização veio com algum arquivo corrompido, juntou com algum arquivo que você tinha, e aí começou a trazer problemas. Então você faz backup de suas fotos, suas mídias, alguma coisa do tipo, e depois restaura ele pra fábrica que ele vai ficar de boas, isso é fato. Lembrando, é atualização grande, não é uma atualização de patch segurança, as coisas não, atualização grande, alguma grande mudança, geralmente traz algum travamento sim, então faz essa atualização que ele faz uma instalação limpa depois, certo? Primeira dica e uma das principais. Vamos à próxima. A próxima dica, opções do desenvolvedor. Essa dica aqui é pra você desligar um pouquinho a animação dele, que ele tem uma animação muito longa, então ele dá aquela impressão que é um pouquinho mais fluido, certo? Então você vai dar sete toques aqui na versão da MIUI, sete toquinhos, ele vai abrir a opção do desenvolvedor. Depois você vai descer aqui embaixo e vai procurar aqui, ó, configurações adicionais. Vai até lá embaixo, opções do desenvolvedor. E aqui tem alguns esquemas, se você não souber mexer, se quiser desbloquear o botiludo, alguma coisa do tipo, aí você mexe aqui. Fora isso, você vai lá embaixo e vai procurar aqui, ó, escala de animação. Então você vem aqui e clica e coloca no 05, ele vai estar no 1. Ele vai dar esse tento um pouco mais fluido, certo? Essa é uma dica, vamos à próxima. Próxima dica, essa dica é bem legal. Você vai em configurações e atalho por gestos. Então você vai em configurações, vai procurar configurações adicionais. E aqui você vai procurar atalho por gestos. Aqui tem, você escolhe capturar a tela com três dedos, ó, você tira um print assim. Ligar a lanterna, trocando duas vezes no botão power. Aí você escolhe o jeito que te agrada mais. Toque na traseira, você quer tirar print, dois toques, você quer fazer alguma coisa, abrir um aplicativo, abrir a calculadora. Tocar três vezes, você escolhe uma ação. Então você vai dar gestos, funcionalidade, a sua usabilidade, beleza? E aqui também, botões de atalho. Você vai clicar aqui, você vai escolher mais funções ainda. Se você quiser clicar duas vezes no botão, clicar duas vezes o volume, você pode fazer inúmeras funções de gestos e de atalhos para você só nos botões e no toque traseiro do seu aparelho. Essa função é muito boa, cara. Dá para você deixar seu aparelho super inteligente. Espero que tenham gostado. Vamos à próxima. A próxima dica é um pacotão. Você vai em tela. Você gosta de deixar em modo escuro, mas não o dia inteiro? Você programa o horário que você gosta que fica em tela em modo escuro. Eu faço isso nos aparelhos. Deu oito horas da noite, ele fica em modo escuro. Deu sete horas da manhã, ele fica em modo claro. Então você vem programar e você escolhe o horário que você define esse horário, beleza? Aqui você tem esquema de cores. Você pode escolher o tema, assim, o jeito que te agrada mais. Saturado, cor original. Aí você escolhe o jeito que você curte. É bem legal para quem gosta de uma cor mais saturada. Enfim, faz o esquema. Agora essa taxa aqui, taxa de atualização. É a taxa que vai te dar aquela fluidez a mais na tela. Então você está no Facebook, você desliza no drawer, enfim. Você marca 120 Hz. Para o Fábio que ele vem em 60, você marca 120. Bem legal, né? Agora aqui, motor de imagem. Aqui, inteligência artificial. Você vai marcar e programar HDR automático. Ele vai melhorar a qualidade do HDR nas imagens que você está vendo. E aqui, nessa última opção, vai aumentar a qualidade de vídeo. Então ele vai dar aquela FPS a mais. Então vamos dizer assim que vai ficar mais fluido o vídeo. Você pode ver a comparação. Aqui parece dar uns cortezinhos. E aqui, bem mais dinâmico o vídeo. Então você marca também essa opção, beleza? E aqui mais embaixo, você vai ter uma tela infinita. Que é nada mais a tela por gestos. Então você pode deixar os botãozinhos aqui embaixo, né? Que vem o originalzinho. Aqui vai aparecer. Ou a tela por gestos. Se você quiser ocultar a barrinha aqui embaixo, você pode ocultar também. Eu gosto de ocultar. Eu não gosto dessa barrinha. Eu acho ridículo. Mas aí vai do seu coisa. Aqui te ensina como fazer os gestos, caso você não saiba. Certo? Essa é outra dica. E vamos à próxima. A próxima dica é um pacotão também. Bem, notificações e centro de controle. Aqui é o seguinte. Área de notificações. Você pode escolher. Se você gosta mais do estilo Android, que é mais estreitinho. Ou da MIUI. Eu prefiro da MIUI, que é mais largão. Mas aí vai de gosto. Efeito da notificação. Aqui você escolhe o efeito. Quando chegar uma notificação, ó. Sua tela está desligada. Vai aparecer esses efeitinhos do lado. Ou nenhum. Ou só ligar a tela. Você escolhe o estilo que te agrada mais. Beleza? Aqui embaixo. Efeito do centro de controle. Isso aqui é bem legal. Você pode deixar do efeito novo. Que é essa barrona aqui, ó. Aqui. Ou antigo. Eu prefiro o novo. Então você tem essa escolha também. E aqui embaixo. Barra de status. Você pode escolher mostrar a notificação. O ícone da notificação. E aqui o indicador da bateria. Se é com a porcentagem do lado. Com a porcentagem dentro. Ou sem a porcentagem. Legal, né? Bastante coisa bacana. E vamos à próxima. Próxima dica. Tela sempre ativa e tela de bloqueio. Tela sempre ativa. Efeito da notificação. Que é aquela que eu mostrei pra vocês. Suspender a cada minutos. Se você quiser deixar um minuto, dois minutos. Levantar o aparelho pra ligar a tela. Eu acho... Eu não curto, né? Ficar gastando bateria à toa. E toque duplo pra ligar a tela. Então isso aqui eu uso bastante, certo? Alguns formatos de relógio. Caso você não usa tema. Se você usar tema, isso aqui fica indiferente. E é isso. Espero que tenham gostado. Vamos à próxima. A próxima dica. Vai seu parente, seu amigo, na sua casa. E ele pede pra compartilhar a rede Wi-Fi. Você vai clicar no seu Wi-Fi. O nome da sua rede. E vai sair o código. E você compartilha com ele. Simples assim. Vamos à próxima. Próxima dica. Relacionada a temas e fundos e outros fins. Você vai em configurações adicionais. Região. E vai marcar Índia. Quando você for baixar um tema, alguma coisa do tipo. Você coloca Índia. Lá tem fonte primeiro. Lá os temas atualizam em primeira mão. Então, você usa um tema aqui que vai atualizar depois de duas, três semanas, um mês que já atualizou lá. Então, região Índia pra você atualizar os temas. Beleza? Depois você vem aqui, ó. Vamos procurar aqui, ó. Plano de fundo. Você vai clicar na sua conta. Você vai clicar em planos de fundo. Super planos de fundo. E aqui você vai ativar aqueles planos de fundo que a tela bloqueia e mexe a terra, não sei o que. Você baixa eles todos aqui, atualiza. Quando você liga o telefone, vem tudo desatualizado. Você atualiza e pode usar de boa. Só você clicar nele e usar. Simples assim. Espero que tenham gostado. Vamos ao próximo. Próxima dica. Configurações adicionais. Você vem em acesso rápido. Você vai ativar o acesso rápido. Que é nada mais, nada menos que essa bolinha aqui. Estilo no iPhone que você tem os atalhos. Então, você pode tirar print, voltar até o inicial. Escolher um aplicativo do seu gosto. É um acesso rápido, beleza? Então, você pode escolher o gesto preferido. Deslizar ou tocar. Selecionar atalhos. Então, você pode clicar aqui. Escolher um aplicativo. Ligar o Bluetooth. Você ligar a lanterna. Você tem vários N's aqui. Para escolher o aplicativo, você vai lá embaixo. Escolhe o app e pronto. Beleza? Esse aqui é uma mão na roda. Ajuda bastante. Então, espero que tenham gostado. E vamos ao próximo. E a próxima dica é muito legal. Recursos especiais. Caixa de ferramentas de vídeo. Você vai ativar ela. Você pode escolher o lado esquerdo, o lado direito. Você escolhe o esquema que você quer. E os aplicativos que ela apareça. Depois que você fez isso, vou dar um exemplo para vocês. Você vai entrar aqui no Play Store, que eu ativei na Play Store. Vou puxar para o lado. E aqui apareceu. Você pode gravar a tela, tirar um print. Aqui tem as opções, você arrasta para o lado. Aqui tem os aplicativos que você pode usar em segundo plano, aqui em janelinha. Vou clicar no Facebook, olha. Olha que legal. Posso usar de boas. Beleza? Quer coisa? Ah, só subir e arrastar. Já era. Certo? Espero que tenham gostado dessa dica. Vamos à próxima. Próxima dica é da câmera. Agora para você usar a câmera no esqueminha legal. Você vai abrir a câmera. Vai em configurações, nos três tracinhos. Clica nas configurações. Aqui é o seguinte. Você vai personalizar alguns esquemas aqui. Você vai personalizar. Layout e recurso. Você pode escolher o recurso que você quer. Vídeo duplo? Você segura, arrasta e solta. Vem aqui. Gostou do esqueminha que está aqui? Aperte certinho e salvou. Agora é o seguinte. Motos da câmera. Ela vem automático nesse daqui. Que é arrastar tudo para o lado e sair as configurações. Meu tipo de usuário gosta de levantar aqui e ficar mais prático para mim. Se você gostar desse jeito, é só você configurar assim. Aí depois você sai daqui, olha. E aí é só puxar para cima que vai ter todos os recursos aqui. Baixou. Voltou. Antes você tinha que vir tudo do lado e puxar aqui e sair. Agora não. Você só arrasta. E aqui. Certo? Então, essa é uma dica. E vamos à próxima. E a próxima dica é para você usar os filtros que tem na galeria, no próprio editor do próprio aparelho. Você vai clicar nela, colocar em edit. E aqui vai ter, ó. Cortar, maduro embelezamento. As principais são essas. Filtros. Tem várias opções aqui, ó. Várias categorias. Então você pode clicar nela. Editar. Ó. Tem muita coisa legal. Cara, tem muita coisa legal mesmo, ó. Você escolhe a que te agrada mais e você salva. E aqui tem uma aba legal. Você pode ajustar. Aqui essa da nuvezinha. Tipo, tá um céu. Você pode colocar efeito no céu. Tem aqui animação. Arco-íris. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. Você baixa todas elas. Aproveita no máximo. Dá para você pagar alguma coisa que você quer na foto. De repente você não gostou de um negocinho ali, você paga. Tá vendo? É um editor sensacional. Lembrando que é o original do aparelho. Espero que tenham gostado desse vídeo de dicas. Fortalece no joinha. Até o próximo vídeo. Aperta o play e fui. Tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho